Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio da Estima. É o seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça para vocês. O dois primeiro que pegar vai estar ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código vai estar escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui, G2A PromoCode, ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo e esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima o código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim, ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo que entro um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder, se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora para o vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Além de mais vídeo, guys, estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Mano, estamos hoje aqui, guys, com 500 dólares, trazendo as novas caixas para vocês. 35% de desconto essa semana aí, manos. Secret Call Level do Deck Card Can, Tyrell, Barbarian e Diablo, que são a caixinha do Diablo 2 Wiki. Mano, sinceramente, nunca joguei Diablo, vi poucos vídeos. Não conheço de forma alguma, sei que é da Blizzard só, que vai sair o 4 aí. Vai sair o 2 desmaterializado, né? Vai sair o 4. Só isso que eu sei, manos. Então vamos testar hoje aí, guys. Vou trazer um vídeo cada dia, testando cada caixinha do Diablo. Lembrando a vocês, hoje começou as entregas dos brindes. Nova remessa aí. Cara, estou enviando muito brinde. Vai ter vídeo de comprovação. Vou colocar no começo desse vídeo aqui algumas comprovações. Esse vídeo tem dois pods, três logs escondidos, beleza? Todo dia vai sair vídeo aí de vários jogos em CS às 18 horas com dois pods escondidos, beleza? O vídeo de outros jogos também pode ter pods escondidos, como tem o de Mira TV ali. E manos, hoje é o vídeo testando a caixinha do Diablo. Custa 10 dólares aí e bora lá testar muito delas, beleza? Lembrando a vocês, código amigo aí, 40% de bônus. Uma hibrindezão top. Esse mês aí, velho, os brindes estão um pouco mais devagar, porque foi muita gente. Gente, eu estou adaptando já para agora, para o próximo mês, a gente já começar desde o dia primeiro já com brindes para entregar a cada três dias, beleza? Para não ter atraso mais, porque realmente foi muita gente nova usando o código aí. Não esperava tanta gente, isso é muito bom, mas também foi ruim pela parte do atraso, porque como é uma demanda maior de brindes, são muito mais brindes e tem limite. Minha conta da Steam bloqueou, para quem acompanha o Discord, tá ligado? Minha conta da Steam bloqueou, porque eu tive que colocar dinheiro até com Paypal para poder depositar, comprar brinde. E minha conta simplesmente bloqueou, minha conta bloqueou. Aí eu fiquei quase sete dias ali, tinha que enviar documento. Nossa, uma dor de cabeça, a Steam, para bloquear minha conta. E é isso, mano, estamos comprando aí, estamos tirando mais. Vou ter que reativar minha conta dois de brinde, talvez tenha que reativar a conta três também. Mas bora lá, bora para cima, mano. Pode utilizar aí, velho, que os brindes vão sempre continuar aumentando e melhorando. Vamos ver aqui. Amanhã sai vídeo dos novos brindes e também, das coisas vão ser os brindes até final de setembro aí. E também vai ter uma novidade muito boa aí, velho, para vocês. Fiquem de olho, cara. Uma coisinha acho que ninguém fez até agora, então fica de olho aí que vocês podem gostar, beleza? Cara, droppou uma P90, droppou uma Tretraí por agora. Insano. E, mano, eu acho que vou tirar essa Uso para mim, cara. Eu acho que vou tirar essa Uso para mim. Vamos ver aí. Aí eu estou pensando em tirar essa Uso. Se eu tirar ela, vamos aqui o Confirmed. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver aqui. Melwar, Dragonfire. 45,39. Nada de bom. E vamos abrindo mais aqui, vamos abrindo mais aqui. O que vem agora? Dragonfire. Desculpa o latido dos cachorros, pessoal. Os cachorros... Não tem feriado, não tem nada que eles não enchem o saco. É cachorro, né, mano? Que ninguém consegue viver sem e também ninguém consegue viver com. É complicado. Vamos ver aqui. Waller Elemental. Wall Cage. Ateris. 19 dólares. Vamos ver aqui agora. E vem agora. Alp Boom? Passa para a luva? Meu Deus, se passasse era muito bom. Mas veio uma Alp Boom, cara. 50 dólares. Beleza. 78. Ganhou praticamente ali. Quase perto ali. Menos 40 dólares que a lua valia ali, mais ou menos. 50 dólares. Mas beleza. Foi ruim não. Foi ótimo, velho. Foi ótimo. Profitão. Caixinha do... Até agora a caixinha do Diablo tá interessante. Tem hora que dá prejuízo. Tem hora que dá profit. Tá umas 50, 50 ali. Só que umas 50, 50 profitável realmente, cara. Então... A da semana passada tava ótima. A dessa semana aí parece que tá bem legal também, cara. Claro que tem hora que tá dando prejuízo. Semana passada era praticamente profit toda hora. Mas... É aquilo, né, mano. Com o bônus aí, cara. É praticamente certeza que vai ser um profit nessa caixinha aqui. Eu curti a caixinha do Diablo aí. O que vocês acharam? Vamos ver... Não. Deu ruim agora, hein, mano. 30 dólares, velho. Modo rápido. 3 caixinhas. E... 3 famas. Aí não, mano. Aí não, cara. Cara, temos 458. Começamos com 500. Perdemos 50 dólares. Mais... Se depostando aqui no César Gonético do Código Amigo. Você ganha 40% de bônus em todos os depósitos. Então, consideramos, obviamente, estamos no profit. Sim, estamos no profit. Então, guys. Eu posso fazer um contratinho aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2... Cara, vamos fazer um contratinho só com as famas? Aí, bora lá. Só com o que tiver de famas aqui. A gente pegou muita famas, velho. Tem mais famas? Tem mais famas? Não, 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 não. Famas. E, guys. Deu exatamente 42 dólares. 8 famas. Pode vir de 10 a 169 dólares. Vamos ver o que vem pra gente aí. E veio... Ah, é uma 2 de 32 dólares. Não, mano. Vai, só Cortex agora. Só Cortex. Só o USP, vai. Vai ficar mais skin. Essa daqui, velho. Mano, eu vou colocar porque eu vou tentar ganhar uma... Do conforme, mano. É, deu... Não, não vou colocar, não. Vou ficar com essa USP aqui, velho. É, mano. É, não vou colocar, não. Vou ficar com ela. Vou ficar com ela. Vou colocar essa daqui, essa daqui, essa daqui. Essa daqui. E, bora lá, manos. Deu aí pra gente, então. 10 USP, 81 dólares. Contrato pesado. Pode vir até 320 ou 20 dólares. Espero que venha os 150. E veio 126. Uma faquinha. Profit, recuperamos o que a gente perdeu no anterior. Mais um contratinho aqui, ó. Vamos fazer agora com umas skin mais baratinhas aqui. Contrato quase sempre dá ruim. Baixão de dar ruim é maior. Mas quando dá bom também, dá bom de verdade. 64 dolinha aí. E veio 100 dolinho. Cara, 100, 0, 0, 0. Interessante esse valor. Vamos ver aqui. Mais um contratão. Você, 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 você. Aí, vai. Foi 49 dólares. 3 contratos seguidos por profit é difícil. É, mas não. Impossível. Pode. E agora... Eita, essa daqui. Pesada, hein. Pesada esse contrato, hein, mano. Pesada esse contrato. 74 dólares. E veio pra gente... Mano, foi prejuízo, mas veio uma faca. Então vamos ali deixar como se não tivesse sido um prejuízo, vai. E o último contratinho aqui. 29 dólares. Será que veio mais uma faca? E veio 19. Tá, foi ruim. Por que não veio de 32 agora, né? Mano, estamos saindo então 518. Recuperamos nosso profit aí no csgo.net. Aí, depois do prejuízo com esses contratinhos aí. Tiramos uma USP bem legal, cara. Ganhamos uma ALP aqui. Mano, pegamos uma ALP Boom. Uma faquinha top. Outra faquinha top. Mano, é o seguinte, mano. O que eu vou fazer, guys? Eu não vou tirar essa USP desse vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo aí tirando uma USP do meu inventário, velho. Próximo vídeo, provavelmente. Comente aí qual USP vocês acham que eu devia estar retirando do meu inventário. Nada muito caro aí. Tipo, até 300 reais. Então, conforme a device, tá ligado? Uma feed tested. Comente aí o que vocês acham aí que eu devo estar utilizando do USP do meu inventário. Eu vou estar remontando o inventário aí. Ultimamente tá difícil, porque eu tô gastando tudo com brinde. Tudo e mais um pouco, tá ligado? No mês passado eu fiquei no negativo até de tanto que eu gastei no brinde. Mas... É aquilo, né, mano? Vamos nos organizando aí que tudo dá certo. E vamos ver aqui. Vamos abrir quatro dessa daqui. Essa daqui, esse gem, me deu um profit gigantesco. E... E... É, deu ruim. Beleza. Manos, é isso então. Saímos no profit hoje no CSGO.net insano. É nóis. Comente aí o que achou. Valeu. Falou. Fui. Muito obrigado aí por ter assistido. Se quiser deixar aquele like aí maroto. E boa sorte pra quem achou o código. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro.